Opa! Tudo bom, galera? Oli Firak aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje vamos jogar um simulador de alpinista. E antes de começarmos a gameplay, gostaria de pedir que você que está assistindo esse vídeo, que assiste ele até o fim, porque fazendo isso você ajuda muito o canal e, lógico, se você gostar do vídeo, se inscreva no canal. Se você não é inscrito também, deixa o seu like, comenta e compartilha com os amigos se gostar, beleza? Beleza, pessoal? Bora pra gameplay, tá? O nome desse jogo é Insurmountable, tá? Ele é um simulador de alpinista, ele é estilo aqueles jogos roguelike, sabe? Pra quem curte esse tipo de jogo, ele é bem bacana, tá, pessoal? Então vamos continuar o novo jogo aqui, né? Vamos substituir aqui, porque eu já tinha feito um jogo pra testar o jogo. Vamos ter dificuldade normal e vamos jogar esse jogo, vamos ver o que ele reserva pra gente. Show de bola, galera! Tamo aqui no jogo. O nosso objetivo aqui é alcançar o cume, tá? Lá no fundo, tá vendo? Lá em cima. Não é tão difícil, mas o jogo tem seus desafios, tá? Você tem uma barrinha de energia, você tem oxigênio, temperatura e sanidade, tá? Ao andar por esses blocos aqui, né? O jogo é uma espécie de um tabuleiro, né? Você vai andando aqui e você enfrenta vários desafios, vários eventos, né? E cada bloco tem alguns blocos que tem baús que você coleta itens, tem blocos que você fala com outras pessoas. Tem blocos de caverna também que você dorme para recuperar energia. Galera, show de bola, tá? Esse jogo é incrível, tá? Então vamos começar indo por aqui, tá? Vamos subir aqui, ó. Na verdade, aqui eu vou ter que passar por muita coisa, tá? Vamos seguir reto. Você clica aqui, se você clicar com o botão direito, ele desmarca, tá? Você clica num bloco para onde você deseja ir, né? E vai indo em frente, olha só que bacana. Você aumenta a velocidade aqui também, né? Tem a velocidade e pronto. Chegamos aqui. Encontro inesperado. Uma lufada de vento se te empurra e você quase desaba dentro de uma fenda profunda. Você balança os braços efusivamente para tentar se quebrar. Subitamente alguém agarra o seu pulso e puxa você da beira do abismo. Foi por muito pouco, mas o segundo você teria mergulhado para a morte. Então é isso, galera. Vai tendo alguns eventos aqui. Aqui a gente ganhou um negócio aqui. Botas com isolamento. Olha só que maravilha. Então a gente pode equipar itens. A gente vai ganhando itens, né? Conforme a gente vai passando aqui pelos blocos, tá? Vamos agora seguir até o altar. Tá vendo que tem um altar lá em cima? Quando você chega nesses altares, você tem a opção de escolher se você vai regenerar. Uma vida, insanidade, enfim. Bem bacana, tá, galera? Vamos chegar até lá no altar. Olha aí que beleza. Chegamos. Vamos. Então olha só. Uma senhora está sentada em frente a uma cabana decrépita. Ela cumprimenta você com um sorriso simpático e desentado e sugere que você se sente para se recuperar. Você aceita o convite de se recuperar. Então o que a gente pode escolher? Vida eu estou cheio? Calor? Pode ser calor, né? Calor na verdade estava cheio também. Ele não deu a opção de recuperar a sanidade, que é um item muito importante aqui, tá, pessoal? Então vamos ver por onde a gente pode ir agora. Acho que a gente pode subir por aqui, né? Acho que vai ter que ser aqui por baixo, galera. Tem que ser mais ou menos por aqui. A gente vai ter que voltar todo o nosso... Tudo que a gente andou aqui, porque para cá não tem mais caminho, tá vendo? Dá para subir por lá também, mas acho que vamos indo por aqui, porque acho que é mais fácil. Na verdade acho que dá para ter subido por lá mesmo. Eita, nós... Bom, vamos por aqui. Não tem problema nenhum. A gente precisa logo encontrar alguma caverna, tá? A gente precisa ir em direção. Encontramos aqui um negócio. Eu vasculho a tenda, eu grito para ver se o dono está por perto. Vamos vasculhar a tenda? Vamos ver o que a gente encontra? Oh, encontramos uma... Não encontramos nada, enfim. Se você parar para ler, galera, você vai demorar uma meia hora ali, né? Então não vamos nos atentar a isso. Vamos subir aqui. E galera, você tem que ficar de olho nos ícones de caverna. Por quê, galera? Porque você precisa dormir. Você tem energia aqui e você precisa dormir. Vamos seguir por aqui, né? Eu acho que é por aqui que dá, né? Ah, eu acho que não dá, não. Não, dá sim. Só que a gente vai ter que dar uma escaladinha bonita aqui, hein? E não tem nenhuma caverna. Porque assim, galera, você precisa dormir para você recuperar energia, né? E se você não encontrar uma caverna, você vai ter que usar a tenda que você tem no seu inventário. E ela só pode ser usada três vezes. Depois disso, você não consegue mais dormir. Então você tem que prestar bastante atenção. Não tem cavernas aqui. Tem um item aqui, ó. Bem legal que a gente pode ir. Ó, tá vendo que a gente precisa dormir? Vamos seguir aqui sem dormir só para vocês verem o que acontece, tá? Ó, já começando. Ó, você está avançando com muito custo quando eu sento estranho desconforto. Eu tento me controlar e avanço. Vamos prestar atenção no corpo? Senão a gente vai... Aqui, ó. Perdemos bastante sanidade. Isso é ruim, tá? Então vamos usar a nossa tenda aqui, ó. Vamos clicar aqui, ó. E usar. Sim. Vamos dormir bastante, né? Porque é para avançar à noite. Aqui a gente está de noite, galera. Quando fica de noite, você tem uma dificuldade imensa de enxergar, né? Então, ó. Recuperamos essa energia. Ainda está de noite. Mas vamos, né? Seguir em frente aqui até esse símbolo ali, ó. Aqui provavelmente a gente vai recuperar alguma coisa. Conforme a gente vai andando, vai ficando de dia e de noite também. E se você segurar com o botão do meio do mouse, você consegue controlar a câmera. E se você apertar V, você consegue enxergar melhor aqui, ó. Tá vendo? Estamos chegando perto, hein? Caverna de Calcário. Encontramos aqui, ó. Vamos ver o que a gente vai achar. Ó, ganhamos XP e sanidade. Olha só que bacana, galera. Show de bola. E aqui embaixo tem uma caverna. Então vamos descer até ali para recuperar essa energia. Tinha uma mais lá pra frente também. Então vamos descer aqui, né? Tranquilamente. Olha aí. Caverna. O centro de uma caverna ampla com várias passagens para a profundezas montanhas. Você para pra ouvir. Há um clangor metálico vindo de uma das passagens. Como se alguém estivesse batendo o martelo contra o cano de calefação. Vamos seguir o barulho? Vamos ver o que que tem? É... Eu sigo em frente. O clangor começa a ficar mais alto, mas está tão escuro que é difícil discernir a distância do barulho. Ah, então, galera. Eu não consigo... Vamos seguir em frente? Vamos ver o que que tem? Como a mão na parede você avança com a medida do placamento, os clangores ecoam constantes afastadas como se viésse de alguma máquina quebrada. Você avança cada vez mais na rede de cavernas. Subitamente o barulho cessa. Você espera para ter certeza, mas não houve mais nada. Apenas a escuridão infinita do placar. O que mais você poderia esperar? Enfim. Vamos voltar, né? Ó, ganhamos uma tenda, mano. Ah, que legal, ó. Ganhamos uma tenda. Show de bola. Então, mais uma tenda aí para a gente dormir. Show de bola. Tá vendo? Por isso que é bom você explorar as coisas, né? Então, vamos deitar e dormir bastante aqui, né? Para recuperar nossa energia. Vai recuperar quase toda. Maravilha. Vamos continuar nossa aventura, então, aqui. Acho que agora a gente pode ir. Ó, tem mais um... Será que eu consigo ir por aqui, galera? Ah, dá para ir por aqui, hein? Mas depois eu não tenho por onde ir. Ah, não, tenho sim. Eu posso voltar e descer. Vamos ver o que que tem ali para a gente recuperar? Eu preciso... Tenho que cuidar bastante com a sanidade, tá, galera? A sanidade, ela diminui lentamente de forma constante com consequência do estresse que a escalada gera, tá? Isso aqui afeta por primeira subida e valores básicos. Só que vai acontecendo alguns eventos bem ruins se baixar essa barrinha de sanidade. Aqui, vamos ver o que que vai recuperar. Altar. Vamos recuperar o quê? Energia, né? Energia é melhor. Agora, para onde que a gente vai, galera? Vamos tentar... Vamos ver o altar estar por ali. Vamos tentar... Se eu for por aqui, dá a boa, né? A gente consegue escalar por ali, né? Eu acho que sim. Vamos indo por aqui, então. Ó, dá para subir de nível. Só que subir de nível está bloqueado enquanto estiver em movimento. Vamos chegar até o destino ali e vamos escolher um atributo aqui para a gente subir de nível. Ó, que legal, galera. Encontrei o túmulo e dentro dele tem o equipamento. O que que tem no equipamento, velho? Ó, ganhei um negócio aqui, hein? Ah, uma máscara de oxigênio. Maravilha, galera. Olha aí que beleza, hein? E subimos de nível. Então, vamos aumentar aqui, ó. Temos três coisas para a gente escolher. Duas são temporárias e uma... Vamos pegar a permanent. Sempre vamos pegar a permanent porque a outra é... Tem coisas, né? Vamos nesse altar aqui ver o que a gente libera agora. E depois vamos em direção até o outro lá, ó. E daí vamos subindo por aqui, ó. Bem tranquilo. Já estamos... Estamos chegando, hein? Ó, mais um baúzinho aqui, ó. O que que a gente vai achar aqui? Vamos vasculhar a caixa. Ó, ganhei um negócio aqui, mano. Luvas. Maravilha, ó. Estamos com bastante equipamento, hein? Show de bola. E aqui? Mais um altar de novo. Vamos recuperar calor, né? Calor, a vida está cheia. Vamos agora no outro altar aqui, ó. E vamos seguindo, galera. Vamos chegando até o topo, hein? Show de bola. Que jogo legal, galera. Maravilhoso. Bem divertido. Para quem curte esse tipo de jogo aí, é bem bacana. Simulador de alpinista. Mais um simulador exótico aí para a série de simuladores do canal. Tá, encontramos um tanque de oxigênio aqui, só que eu perdi muita energia, né? Eu preciso encontrar uma caverna. Aqui tem a caverna, ó. Show de bola. Vamos lá para dar uma dormida novamente. Ô, louco. Ó, pedregulhos. Ó, mais um evento crítico. Então, beleza. Vamos avançar depressa, né? Só que eu tenho um efeito negativo. Tá vendo? O que que deu aqui, ó? Eu tô com... Deu ruim ali. Vocês viram, né? Que tinha um efeitozinho negativo, né? Também. Ah, tem habilidades também, galera. Olha que legal. Vamos vir aqui, ó. A caverna primeiro. Vamos... Ó, tem mais negócio de luz. Vamos seguir a luz. Vamos retornar na entrada e ganhamos sanidade e XP. Olha só que maravilha. Então, vamos deitar e dormir mais um pouco. Nível... Subir novamente, né? Ganha temperatura corporal usar o item consumível e ganha um pouco de energia temperatura corporal ao acordar. Ah, que beleza. Vamos pegar esse aqui, ó. Sim. Ok. Show de bola. Agora, galera, onde é que a gente pode subir? Eu acho que por aqui, né? Vamos nessa direção, aquela... Aquele negócio ali que a gente ganha bastante coisa ali quando a gente vai ali, hein? Maravilha. Olha só. Tem esses eventos aqui de neve também, que fica ruim de enxergar. E tamo chegando no cume, hein? Já tá logo lá em cima, ó. Tamo perto. Maravilha. E o jogo não para por aqui, tá? Depois que você chega no cume, tem mais outros cumes pra você vir. Então, bem bacana. Ó, cometa. Ganhamos sanidade. Isso aqui você recupera sanidade, tá? Nesse negocinho ali. Mais uma caverna aqui pra gente ir. Vamos dormir de novo pra recuperar nossa energia, né? Porque é muito importante você sempre que tiver uma caverna você dormir. E outro que você também consegue encontrar itens, né? Quer ver de novo? Ó, vamos explorar a falha. Novamente. Vamos ver o que tem aqui, ó. Eu desço escalando. Vamos descer e vamos ver, ó. Ganhamos... Ah, ganhamos um efeito. Ganhamos XP, mas tem um efeito negativo, velho. Tá vendo? Então, vamos recuperar aqui. Dormir bastante. Recupera toda... Quase toda a barrinha, ó. Que maravilha. Beleza, hein? Show de bola. Dormimos. Vamos fechar aqui, ó. Tá de noite, hein? Dá pra enxergar nada agora, hein? Eita, nós... Vamos indo mais pra frente, então, aqui, hein? Até ficar dia, pelo menos. Acho que... Ah, dá pra ir ali em cima, hein? Dá pra subir aqui, ó, pô. Vamos subindo. Pronto. Zona da morte. Eu acho que tá ficando mais raro efeito que dificulta a respiração. Você entrando na zona da morte. Aqui, galera, a gente começa a perder oxigênio, tá? Então, vamos aqui, ó. Eu posso escolher três coisas aqui. Eu vou tratar dos meus fermentos antes de subir. Eu vou subir o mais rápido possível, que reduza o custo de energia pro primeiro período. Mas vamos subir devagar, porque reduza a perda do oxigênio por um longo período. Esse é melhor, né, galera? Então, show de bola. Vamos... Se eu seguir por aqui, vai... Não, então vamos... Vamos tirar isso aqui. Vamos subindo aqui, mais ou menos, né? Você tem a opção de parar também. Se você apertar S, você para, tá vendo? Mas vamos continuar subindo aqui. Já tá dedinho novamente. E é por ali mesmo que a gente vai subir, hein? Ó, que legal. Como já tá logo lá. Então, a gente pode vir por aqui, ó. Subindo por aqui, já tem uma caverna no caminho. Vamos vir aqui, ó. Que tem um baúzinho, né? Vamos indo aos pouquinhos aqui pra gente conseguir chegar. Na verdade, eu posso parar... Vamos parar aqui, ó. Eita, deslizamento, mano. Você sobe uma colina e os ventos deixaram padrões sinosos. Eita, nós perdemos sanidade. E horário e tempo também, né? A gente perde tempo. Mas vamos vir aqui nesse altar aqui, ó. Será que tá... Tá fácil de vir aqui? Tá facinho, hein? Outra coisa é esses terrenos, tá? De neve e tudo mais. Quando você passa por cima deles, podem ocorrer eventos críticos. E você acabar, né? Se ferrando, hein? Mais um altar aqui. Vamos recuperar calor e vida. Eu tô cheio dos dois, pô. Poxa, podia ter feito energia, né? Ó, eu tô ruim de energia, galera. O que eu vou fazer? Eu vou usar uma barraca, tá? Vamos usar aqui. Vamos dormir um pouco. Encontramos mais dois tanques de oxigênio. Eita, nós, galera. Olha que beleza, hein? Vamos usar um. Vamos usar, a gente recuperar oxigênio. Maravilha. E agora, galera, a gente precisa ir na caverna, né? É aqui a caverna, né? Vamos ali na caverna dar uma dormida. E o cúmulo já está logo lá em cima, ó. Tô pegando, hein? Na verdade, eu poderia ter ido lá, mas eu não ia ter energia... Lá na outra caverna em cima, mas eu não ia ter energia o suficiente. Aqui a gente já pega um baú e já aproveita e dorme, ó. Que beleza. Bonito esse gráfico, hein? Que jogo bonito, galera. Esse com o delito. Vamos examinar a rachadura. Vamos ver o que que tem. Ó, ganhamos um arpão, galera. Olha aí, hein? Acorda escalada. Reduz o custo de energia ao escalar por tempo limitado. Ah, eu posso... Isso aqui é limitado, galera. Maravilha. Encontramos um equipamento aí pra gente utilizar. Isso é muito bom, hein? Vamos dormir novamente aqui na caverna, ó. Vamos procurar... Ah, tem um estranho junto aqui, mano. Eu posso acordar o estranho ou posso procurar um canto silencioso? Vamos procurar um canto silencioso aqui. Maravilha. Vamos subir de nível novamente aqui, ó. Respiração controlada. Aumenta considerávelmente o ganho de oxigênio por hora. Aumenta o máximo de oxigênio. Ok, vamos pegar isso aqui. E a gente precisa dormir, né? Vamos pegar aqui, ó. Usar novamente minha barraca, né? E vamos dormir um pouquinho aqui. Maravilha, galera. Agora, vamos começar a subir daqui. Vamos primeiro aqui e depois vamos até o altar ali pra gente ver o que que a gente encontra, né? A gente tá chegando, ó. Ó, tem outro ali que recupera a sanidade. Outro item ali, ó. Show de bola. Tamo alto, hein? A gente tava lá embaixo antes. Ó, encontramos um estranho. É, vamos dar um chá. Ele aponta para a garrafa térmica e posiciona as mãos em forma de concha. Eu tenho a garrafa térmica? Tenho chá quente, pô. Eu não dou nada a ele. Não vou dar nada, pô. Ah, tá. Ok. É que se eu der alguma coisa, acho que eu posso aumentar a sanidade. Alguma coisa assim. Mas, enfim. Não vamos dar nada que eu possa precisar. Altar. Vamos aumentar nossa sanidade, porque tá ficando baixa. Maravilha, galera. Vamos subir então aqui, ó. Ah, vai acabar minha energia, porque tá muito alto, né? Ou eu poderia utilizar aquela corda de escalada, né? Ó, dor no peito. Perdemos vida, mas vamos continuar, porque a gente tá perto do cume aqui já, né? E vamos subir novamente, ó. Com certeza vai dar algum evento aqui. Ou não. Não. Maravilha, galera. Chegamos no cume. Ao pairar no cume, você já nem se lembra das dificuldades de escalada. Seu coração vibra energia e você aproveita o momento. Ele é seu, apenas seu. Maravilha, galera. Conseguimos chegar no cume sem muitos prejuízos, né? Só a barra de energia, mas isso aqui é de boa. Nossa, o oxigênio tá cheio. O calor tá cheio. A sanidade quase cheia. Maravilha, galera. Que aventura, ó. Ganhamos vida. A gente recupera praticamente todos os atributos. Mas temos mais um objetivo aqui. A gente precisa descer agora até ela embaixo. Olha só que loucura, galera. Vamos subir em nível primeiro. O que a gente tem aqui, ó. Ganha mais energia, temperatura corporal, oxigênio ao acordar. Reduz o custo de tempo desse movimentar. Vamos reduzir isso aqui, né? Aqui tá show de bola. Então, maravilha, galera. Agora, o que a gente precisa, pô? Eu preciso chegar até lá embaixo, né? Então, vamos começar a descida aos poucos. A gente pode descer, eu acho, por aqui, né? Acho que por aqui dá boa, né? Vamos descendo por aqui, ó. Aqui dá show de bola. A gente vai vindo aqui pelo... Pelo meio aqui, né? Por aqui assim. Aqui, ó. E vai por lá. Mais ou menos isso, né? Eu acho que vai dar boa. Aqui a gente já tá ruim de energia. Vamos ter que usar uma barraca aqui, mano. Mas vamos continuar descendo aqui. Mais que perder um pouco de vida, não vai acontecer. Olha aí, galera. Na caverna encontramos curativos, hein? Vamos usar aqui, ó. Pra recuperar nossa vida. Maravilha, hein? Agora vamos dormir um pouco. Vamos dormir só um pouco, né? Porque a minha barra de energia já tá cheia. E também ele aumenta um pouco de calor. Na caverna aqui, como a gente está descendo, né? Maravilha. Ó, já estamos chegando aí. Tá logo ali na frente. Mas vamos passar nesses altares aqui, né? Pegar algumas coisas. Ó, tem mais um negócio diferente aqui, ó. Vamos recuperar o quê? Sanidade, né? Sanidade, porque calor tá mais fácil. Agora vamos vir nesse objetivo aqui. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Barganha. Ah, aqui a gente consegue trocar uma lata, né? Eu pego o item e não deixo nada. Não quero barganhar. Ah, vamos pegar o item e não deixo nada, né? Só que minha sanidade... Não, não. Vamos... Vamos deixar quieto, né? Deixou ver. Não, vamos... É que eu não tenho espaço pro item também, né? Vamos confirmar. Beleza. Não dá nada. Agora vamos ir direto, né? Dá pra ir direto até o objetivo. Vamos ver o que tem lá. Ficou de noite. E gelo perigoso. Eita, nós perdemos essa temperatura, hein? Vamos chegar aqui. Maravilha. O fim é o começo. Desse um desfiladeiro e o Ingrid me despontam da sua frente. Vamos continuar aqui. Você se aproxima da porta. Ah, é uma porta de gelo, galera. Olha que loucura, hein? E agora? O que tem pra gente fazer? Eita. Será que isso aqui é só uma fase ou tem mais coisas? O começo. Nossa, galera. Isso aqui foi só o começo. Aí tem várias coisas até a gente fazer. Proficiência de personagem. Eita. Pontos de melhoria. Maravilha. Horas escaladas. Confirmar. Show de bola, galera. Será que tem mais fases esse jogo? Olha aí. Agora temos uma tela de jogo, mano. Personagens. Dá pra gente escolher. Só que a gente precisa desbloquear as coisas primeiro, né? Ah, eu posso desbloquear. Uh, bacana, hein? Temos missões também. Tipo, a missão da montanha que o começo a gente já fez. Agora tem a missão secundária, né? Pra gente fazer. Tem várias missões aqui. Missão secundária. Tem missão... Cientista. Tem uma missão... Encontro três anomalias temporais. Chega o cúmulo e depois alcança o objetivo. Enfim, galera. Tem várias coisas aqui bem bacanas. E cada missão pra cada personagem, né, pessoal? Bom, o episódio dele vai ficando por aqui. Já fizemos bastante coisa. E, obviamente, como todo vídeo do simulador que eu trago no canal, se tiver bastante apoio, bastante visualizações, bastante likes, feedbacks positivos, eu vou trazer mais vídeos desse jogo. Vamos fazer uma série, beleza, pessoal? Espero que tenham gostado bastante. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Valeu, falou! Falou!